Uma pessoa que sabe olhar para o futuro e muito prevenida. É com o pensamento no futuro que João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, professor catedrático no Departamento de Engenharia Informática da UC, propôs a sua candidatura a reitor da Universidade de Coimbra. Eu conheço João Gabriel desde há longos anos. Desde muito cedo que se envolveu em projetos de investigação a que se dedicava de alma e coração. Ele esteve concretamente envolvido no NR1000, o primeiro computador fabricado em Portugal, e que apesar da sua juventude foi ele que pegou no projeto e conseguiu que acabasse por ser bem-sucedido. Nasceu em Pombal a 27 de julho de 57, mas adotou Coimbra como sua casa aos 10 anos. Em 1980 licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. E em 1988 obteve o grau de doutor na Especialidade de Informática na mesma faculdade. E uma pessoa com um percurso de vida que creio que não deixa dúvidas a ninguém quanto à sua qualidade humana e científica. Diretor da FC TUC desde 2009 foi também um dos fundadores do Centro de Informática e Sistemas da UC e integrou os órgãos nacionais e locais da Quercus entre 1993 e 2005. É uma pessoa muito rigorosa, atenta aos diferentes sinais nas faculdades, quer da parte dos estudantes, quer da parte dos docentes. Para mim, uma grande qualidade é a forma vertical como ele encara os problemas e frontal e o facto de cumprir aquilo que promete. Liderou o grupo de investigação em sistemas confiáveis entre 1991 e 2005. E já viu seus projetos serem financiados pela União Europeia, Agência de Inovação, FCT, Agência Espacial Europeia e pela NASA. Quando se transpõem estas qualidades para a Universidade, obviamente essa visão de futuro, simultaneamente rigorosa e ambiciosa, por vezes, eu diria, muito persistente, é fundamental para assegurar que essa gestão é efetivamente útil para a sociedade em geral e para a Universidade de Coimbra em particular. João Gabriel Silva espera poder pôr em prática o slogan da sua campanha, o SE, Espaço de Saber e Iniciativa, após o dia 14 de fevereiro.